Senhor e Criador Corações derramam a Tua paz E um povo renovado ao mundo mostrarás Sentimos que Tu és a nossa luz Fonte de amor, fogo abrasador Por isso é que ao rezar em nome de Jesus Pedimos nesta hora os dons do Teu amor Se temos algum bem, virtude ou dom Não vem de nós, vem de Teu favor Pois que sem Ti ninguém, ninguém pode ser bom Só Tu podes criar a vida interior Infunde, pois, agora em todos nós Que como irmãos vamos refletir A luz do Teu saber e a força do querer Afim de que possamos juntos construir E juntos cantaremos sem cessar Cantos de amor para Te exaltar És Pai, és Filho e és Espírito de paz Por isso em nossa mente Tu sempre reinarás Amém Aleluia 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 Aleluia